Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui de volta no Blade Ball, galera! Sim! E olha só, eu tô com 17 mil moedas, tá? Como que vai funcionar hoje? Pedir pra vocês me falarem nos comentários do último vídeo qual seria a próxima habilidade a se comprar aqui, tá? Porque eu comprei a Swap, que foi a última habilidade que foi lançada, mas não é a mais cara. Ela tá entre uma das mais caras, né? Aqui ó, entre uma que custa 2 mil e outra que custa 4 mil. E eu já deixei ela no máximo, fechou? Mas falaram entre Telecinese e a Pool, beleza? Então a Telecinese, pare a bola em suas trilhas, né? Acho que vindo pra mim e mude seu alvo. Ou não precisa estar vindo pra mim não, em qualquer lugar. Aumentando a velocidade da bola também. E aqui é a Pool, force a bola a vir até mim, né? Então a bola tá indo pra qualquer lugar, aperto, ela vem até mim e eu posso daí usar o ataque, talvez ali, pegar uma pessoa desprevenida. Qual que é a ideia então? Parece, aos meus olhos lá nos comentários, que a Telecinese teve mais comentários falando sobre ela, tá? Então a gente vai comprar a Telecinese. E ela custa 5 mil, eu tenho 17 mil. Então na lógica aqui ó, 5 mil pra comprar, 2 mil e 500 na primeira atualização, deve ser 5 mil a próxima atualização. Então só aqui vai 10 mil, né? E 12 mil e 500. A gente tem 17 mil, então tamo na vantagem, tamo na frente, fechou? Vou comprar então a Telecinese, vou equipar, não vou melhorar agora. Vamos jogar uma partida, depois melhora mais uma. Joga mais uma partida, melhora mais uma, beleza? Falaram pra eu comprar Freezy também, porque parece que Freezy countera essa habilidade, se eu não me engano, ou countera a Pool. Então tem suas variações, né? Mas tudo bem, vamos jogar agora. Tô com a habilidade equipada aqui, não sei quanto tempo tá o cooldown. Tá ali o X1 final, beleza? E galera, ó, no final dos comentários, no final do vídeo eu vou pedir isso aí de novo, né? Se eu lembrar. Mas vai deixando nos comentários qual a próxima habilidade. Vocês querem que eu compre a Pool mesmo? Eu posso comprar a Pool, beleza? Aí eu vou deixar farmando ali mais um tempinho. Falei muito, né? Tô sem água aqui. É, vou deixar farmando mais um tempo e daí no próximo vídeo eu já consigo comprar a Pool se precisar, fechou? Bom, vamos lá então. Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui alguma jogada. Lembrando que a Telecinese, ela troca o alvo da bola, tá? E ela aumenta também. Então, vamos esperar um pouquinho. Vou tentar esperar... Opa, peraí. Já joguei pra direita lá, né? Ó. Vou trocar agora. Ah, mas aí foi muito rápido, né? Nossa, eu jurei que eu tinha morrido. Ó, o cara bateu invisível. Troquei. Tentei, galera. A bola era dar uma paradinha, né? Então... Nossa, eu já cliquei pra rebater. Mas olha o cooldown dessa habilidade, galera. É muito tempo. É muito tempo. E não ajuda no X1, né? Não, pode ser até que ajude. Mas acho que não tanto. Vamos lá. Esperar um pouquinho. Aí eu posso aumentar a velocidade. Usei. E quem que vai? Bum. Eu acho que pode ser que ele não tenha visto direito porque a bola tava no ar. O cara tava invisível na minha frente, mano. O cara tava invisível na minha frente. Eu não vi isso. Bom, tudo bem. Telecinese. Atualização. 2.500. Beleza. A próxima é 5.000. Mano, é roubado essa invisibilidade dele. Porque do nada ele chega perto da pessoa, cara. E rebate. Você nem tá esperando. Caramba. Qual que ele tá usando? Ele tá usando invisibilidade mesmo? Qual que é? Não sei qual que é. Waypoint? Não. Pode ser que seja essa daqui que ele tá usando. Ou é invisibilidade mesmo. Mas não, a invisibilidade... A bola não vai até ele, né? Bom. Ó. Ó o cara usando aqui, ó. Por isso que eu já fiquei esperto. Eu vi ele na minha frente e eu já nem ataquei de início. Eu dei uma recuada. E vambora. Vamos ver como é que vai ser, né? Telecinese é uma habilidade que estão usando bastante. Então, eu acho que vai ser ok eu ficar usando. O problema é, pelo fato de ser uma habilidade que estão usando bastante. Às vezes... Troquei. Não sei pra quem vai. Nossa. Beleza. Ferrou. Nossa, tá no cooldown ainda. É, demora ainda o cooldown mesmo com essa melhoria, né? Mas é um pouquinho mais rápido, aparentemente. Ah, mano. Eu apertei Q pra usar a habilidade e não usou. Será que tava no cooldown ainda? Eu acho que se bobi a tava. Eu achei que daí eu tinha parado a bola. A bola só veio na minha direção, cara. Bom, tudo bem. Vamos melhorar então a última vez. Tá no máximo. E vamos ver. Vamos ver o que... Quanto tempo vai ser. Não mostra, né? Exatamente o tempo e tudo mais. Mas é... Ok. Não tem problema. Vamos girar aqui. Vamos ver se a gente pega alguma espada boa, né? Aqui gasta 80 de moeda. Nossa, quase peguei ali uma boa, viu? Quase que eu peguei uma boa. Mas eu peguei a mesma que eu já tinha. Olha, quase peguei essa daqui, eu acho. Que tristeza, cara. Foi na beiradinha. Na beiradinha. Ó! Mas daí veio a mesma coisa. Vamos girar de novo. Vem coisa boa, vem. Mano, é um... Mas é 1% de chance também de vir lendário, né? E 10% pra vir raro. Aí é um pouquinho complicado, né? Devo dizer. Mas ok, veio uma raro. Só porque eu acabei de falar, né? Vamos equipar aqui, ó. Qual que veio? Essa daqui. Tem outra? Não tenho. Não tenho. Bom, vamos girar uma caixa de explosão aqui. Ver se vem uma bacana. Aqui é a mesma coisa. Não, quase a mesma coisa. 3% lendário. 10% raro. Bom, não vou girar outra. Mas deixa eu ver qual que eu peguei. Não sei. Peguei dessas daqui. Peguei acho que a mesma que eu já tinha. Colocar a explosão... Colocar a explosão normal? Não, vou deixar essa azul mesmo. Nossa, que azar, hein? Peguei a mesma ainda, cara. Tipo, você tem 87% de chance de pegar uma comum e aí dentre essas comuns tem uma minha. Peguei a minha. Aí foi sacanagem. Mas vamos lá, galera. Agora, a telecinese está no máximo, tá? A galera aqui joga muito bem, tá? A galera está empenhada aqui. Morreu. Não precisa esperar que a bola venha em mim, né? Usei. Matei. É muito boa para pegar kill, né? Joguei já para longe, já. Olha ele reposicionando. Beleza. Estou atento. Matou. Full down voltou muito mais rápido, tá? Muito mais rápido. Usei. Vai em quem? Ha! Matei o cara, acho que mais tryhard. Não tenho certeza. Mas é o que estava usando ali a habilidade... De ficar invisível, né? Então estamos bem. Foi pego de surpresa. Peguei duas kills aqui já, né? É bom para as quests. Opa. Venha. Beleza. Nossa, matou. Queria jogar para lá. Vamos embora. Esperar ficar um pouco mais rápido, né? Matei. Show de bola. Usei no meu próprio ataque. É, os caras espertos. Eles se distanciam, né? Uma vitória, pelo menos. Nossa senhora! Mas o cara devolveu a bola muito rápido. Não sei se a telecinese aqui é um negócio que adianta, galera. Nossa, mas para mim eu cliquei, cara. É que começa a entrar no ritmo e eu tenho que acelerar um pouco, né? Eu precisava ter... Eu precisava ter... Sei lá. Ali é... Sei lá. Mas enfim, vamos lá. Será que eu consigo uma vitória? Uma vitória. Deixa eu ver minhas habilidades. Minha habilidade não. Quest. Ganhar cinco partidas só, matar dez e matar vinte. É, aqui é questão de prática, né? Matei. Beleza. Muito obrigado. Quase completando. Ah, não. São cinco. Quer dizer, fiz cinco, né? São dez. Olha os caras. Eu devia ter usado a habilidade ali no meio. Só acho que aqui ia começar a trocar, ó. Mano, para mim eu apertei. Para mim eu apertei, mano. Mas não sei não, hein? E é servidor brasileiro. Não posso nem falar nada. Sei lá. Ou é... Não, pode ser gringo, né? Tem uns caras ali. É, não sei. Não sei. Mas é isso, galera. A gente vai aprendendo, né? Aprendendo. Porque isso que é importante. A gente ir aprendendo. Porque, logicamente, eu tenho que ir treinando. Só que como eu não fico jogando em off, eu não consigo melhorar. Eu basicamente jogo em vídeo só. Eu deixo aqui, ó. Farmando as moedas. E aí, tipo assim, o último farm meu aqui deu onze mil moedas, entendeu? Então, tá tendo uma progressão boa aqui para mim, beleza? Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço, Eric. Falou.